O Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos e irmãs, nós vamos agora ler as escrituras e ouvir um pouco da palavra de Deus, já temos ouvido um pouco naquilo que nós cantamos, nos cânticos, nos hinos, nas orações, e agora eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Lucas, Evangelho do Senhor Jesus Cristo, registrado por Lucas, no capítulo 12, a partir do versículo 13, Lucas capítulo 12, do versículo 13 até o versículo 21, Lá nós lemos assim, Neste ponto, um homem estava no meio da multidão, lhe falou, Mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança, mas Jesus lhe respondeu, Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou, Tende cuidado e guardai-vos de toda a avareza, toda e qualquer avareza, Porque a vida do homem não consiste na abundância dos bens que ele possui, E lhes proferiu ainda uma parábola dizendo, O campo de um homem rico, produziu com abundância, E arrasoava consigo mesmo dizendo, Que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse, farei isto, destruirei os meus celeiros, Reconstruí-los-ei maiores, E aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens, Então direi a minha alma, Tens em depósito muitos bens para muitos anos, Descansa, come, bebe e regala-te, Mas Deus lhe disse, Louco, esta noite te pedirão a tua alma, E o que tens preparado? Para quem será? Assim, vamos ler todos juntos o 21, Assim é o que entesoura para si mesmo, E não é rico para com Deus, Feche seus olhos, nós vamos orar mais uma vez, Ó Santo, Justo e Misericordioso, Pai de toda a criação, No nome de Jesus, nós agradecemos a Ti, Ó Senhor, Deus Eterno, Deus da criação e da nossa redenção, E suplicamos agora, Ó Santo Deus, Tem misericórdia de nós, Dirija-nos, Ó Espírito Santo, Fala aos nossos corações, Livra-nos de todo o cansaço, De toda a desatenção, De qualquer preocupação, Ó Santo Deus, Que não seja a atenção com a Tua Palavra, Tem misericórdia de nós, Ó Deus, Transforma-nos, Fala aos nossos corações, Pois queremos ouvir a Tua voz, E dependemos totalmente de Ti, Ó Deus, Paraíso, É no nome de Jesus, Que nós oramos e agradecemos, Amém, Amém. Meus irmãos, quero começar com três perguntas, Preste atenção nessas perguntas, E responda, Para você, As nossas realizações, E aquilo que nós acumulamos, Durante a nossa vida, Seja ela, 80 anos de idade, Ou com poucos anos de idade, Tudo aquilo que você, Realizou e conseguiu até hoje, A pergunta é, Serve de que, Quando você pensa na eternidade? Tudo que você tem até hoje, Tudo que você acumulou, Tanto na questão financeira, Quanto em qualquer outro, Outro tipo de realidade, Aquilo que você julga que é seu, Quando você pensa, E confronta isso com a eternidade, Qual que é o valor disso? Segunda pergunta, O que realmente importa, Quando nós pensamos na eternidade? E a terceira e última pergunta é, Quando nós tivermos, Que prestar contas a Deus, Sobre aquilo que nós, Fizemos com a nossa vida, O que que a gente vai levar conosco? Se você hoje, Tiver que encarar, A eternidade, O que que você leva com você? Creio que o texto que nós lemos aqui, Evangelho de Lucas, Capítulo 12, Do 13 ao 21, É um texto que lida com essas questões, E nos ajuda a responder essas questões, E perceba que essas questões, Que nós levantamos aqui nesse início, Não são questões periféricas da vida, São questões fundamentais e vitais, Quer você acredite nelas, Ou quer você ignore elas, Você um dia, Vai ter que lidar com elas, Eu creio que esse texto, Nos ajuda muito, A saber como lidar, Bíblicamente com essas questões, Deixa a sua Bíblia aberta, Antes de Jesus Cristo, Falar isso daqui, Antes desse diálogo, Desse homem, Com o Senhor Jesus Cristo, Ele tinha, Ensinado algumas verdades, Aos seus ouvintes, Jesus Cristo tinha se ensinado, Antes desse episódio aqui, Aqueles que o ouviam, E ele disse o seguinte, Jesus Cristo disse que as pessoas, E nós, Devemos ter cuidado, Com o ensino dos fariseus, Uma outra verdade que Jesus Cristo, Havia ensinado, Versículos anteriores, Nós devemos temer, Nós devemos nos lembrar de temer, Não aquele que pode matar o corpo, Mas aquele que pode, Matar o corpo, E depois condenar, Eternamente, Alguém ao inferno, Desse nós devemos ter medo sim, Jesus Cristo também, Havia ensinado sobre, A necessidade de todo cristão, De toda cristã, Dar um testemunho fiel, Do Senhor Jesus Cristo, Jesus Cristo havia ensinado, Sobre a blasfêmia, Contra o Espírito Santo, Jesus Cristo deixou bem claro, Que todo pecado, Ele é passível de perdão, Mediante arrependimento, E fé em Cristo, Menos um, E qual é esse pecado, De modo essencial, O pecado contra o Espírito Santo, É a negação, Consistente, Permanente, E final, Da obra do Espírito Santo, Que é converter as pessoas, Quando uma pessoa morre, Negando, Dizendo não, Eu não acredito, Não, Eu não acredito, E ela continua nessa negação, E essa negação, Vai até o final, Para isso, Não existe, Perdão, E por fim, Jesus Cristo também, Havia ensinado, Sobre a nossa necessidade, De confiar em Deus, Em todos os momentos, Principalmente, Nos momentos difíceis, E é nesse contexto, Que nós temos, Esse, Esse diálogo, Um homem chega até Cristo, E faz uma pergunta, E basicamente, O que nós temos aqui, Quando a gente pensa na estrutura, Desse, Desse texto de Lucas 12, Do 13 ao 21, Basicamente é o seguinte, Você tem uma pergunta, O homem faz uma pergunta a Cristo, Na verdade ele faz um pedido, Esquece isso que eu falei, Na verdade não é uma pergunta, É um pedido, O homem pede, Ele clama algo, Para o Senhor Jesus Cristo, E como que é a resposta de Cristo? Primeiro Cristo faz uma pergunta, Depois Cristo dá uma, Recomendação, Faz um ensino, E por fim, Para deixar muito claro, Ele conta uma parábola, Então alguém chega para Cristo, E faz um clamor, Jesus Cristo responde, Mas do jeito dele, Ele devolve com uma pergunta, Ele faz, Ele dá um ensinamento, E depois ele conta, Uma parábola, E vamos tentar entender, Vamos buscar entender, O que nós podemos, Aprender, Nesse diálogo, Desse homem, Com o Senhor Jesus Cristo, Primeiramente então, Qual foi a pergunta, Que aquele homem, A pergunta não, O ensino, Desculpa, O ensino não, O clamor, O pedido, Daquele homem, Versículo 13, Lá está escrito assim, Nesse ponto, Um homem, Que estava no meio, Da multidão, Falou, Mestre, Ordena meu irmão, Que reparta, Comigo, A herança, Esse é o pedido, O homem chega, Até o Senhor Jesus, E fala exatamente isso, Mestre, Ordena, A meu irmão, Que reparta, Comigo, A herança, Vou tentar entender, Um pouquinho, O que está acontecendo aqui, Na tradição judaica, O irmão mais velho, Ele tinha, O direito, A uma porção dobrada, Da herança, E quem que decidia, Essas questões, Em termos de herança, Relacionada aos filhos, Era sempre um rabino, E provavelmente, É por isso, Que esse moço, Que esse homem, Chega em Jesus Cristo, Achando que Cristo, Vai resolver, Aquele problema familiar, Especificamente, Um problema de herança, Jesus Cristo, Era um mestre, Jesus Cristo, Era um rabi, Então é dentro desse contexto, Que você entende, Esse homem, Chegando até Cristo, E dizendo, Mestre, Ordena, Que o meu irmão, Reparta, Comigo, A herança, Perceba que, Antes de analisar, A resposta do Senhor Jesus Cristo, Jesus Cristo, Num certo aspecto, Ele entra naquela questão, Ele vai resolver, Alguma questão, Mas não especificamente, Essa questão, Aquele homem, Tem uma expectativa, De que Cristo, Resolva, Um problema relacionado, A realidade financeira, A realidade, De uma herança familiar, De um certo aspecto, Ou num certo aspecto, Jesus Cristo, Vai entrar naquele problema, Mas não exatamente, Do jeito, Que aquele homem quer, Jesus Cristo, Conhecendo, O coração, E a intenção, Daquele homem, Jesus Cristo, Vai ignorar, Algumas coisas, E vai adentrar, Naquilo que está na base, Naquilo que é o maior problema, Daquele homem, E não é uma questão, Financeira, Aquela pergunta, Que ele faz, É só uma máscara, O real, O real problema, Daquele homem, Que quer que Cristo, Resolva, O seu, Aparentemente, Problema, Familiar, Em termos de herança, Na verdade, É só uma máscara, Existe um problema, Lá no fundo, E esse problema, Que aquele homem, Ignorava, É que Cristo vai resolver, E o problema, Que aquele homem, Queria que fosse resolvido, Cristo vai, Conscientemente, Ignorar, Porque o problema, Na verdade, É outro, Então esse é o pedido, Versículo 13, Mestre, Ordena, Que o meu irmão, Reparta comigo a herança, Vamos analisar agora, A resposta de Jesus Cristo, E vamos buscar, Pela graça de Deus, Aprender aqui, Nessa resposta, Resposta de Cristo, Em primeiro lugar, Ela vem, Com uma pergunta, A pergunta está lá, No versículo 14, Mas Jesus respondeu, Vamos ler todos juntos, Homem, Quem me constituiu, Juiz, Ou partidor, Entre vós? Quando Jesus Cristo, Usa a expressão, Homem, Intencionalmente, Homem aqui, É uma pessoa, Que não tem intimidade, Com ele, Homem, Quem me constituiu, Juiz, Ou partidor, Nisso, Que está acontecendo, Jesus, Não quer, Se envolver, Nessa disputa, Específica, Mas ele, Vai se envolver, Numa guerra, Que ocorre, No coração, Daquele homem, Então, Essa é a primeira parte, Da resposta de Cristo, Um clamor, Que é respondido, Primeiro, Com uma pergunta, Quem me constituiu, Juiz, O juiz, Ou partidor, Entre vós? E aí agora, Jesus Cristo, Dá um ensinamento, Ele faz uma recomendação, E uma recomendação, Por parte de Cristo, É um ensinamento, É uma verdade, Versículo 15, Está escrito assim, Então, Lhes recomendou, Tende cuidado, E guardai-vos, De toda e qualquer avareza, Porque a vida de um homem, Não consiste, Na abundância, Dos bens, Que ele, Possui, Depois de responder, O clamor, Com uma pergunta, Jesus Cristo, Dá esse ensinamento, E ele fala, Sobre o perigo, Do nosso apego, Idólatra, A avareza, Ao dinheiro, As questões, Materiais, E aqui nós temos, Algumas considerações, A fazer, Em primeiro lugar, A avareza, Não tem a ver, Com quantidade, Existem ricos, Avarentos, E ricos, Humildes, Ricos, Avarentos, E ricos, Extremamente, Generosos, Existem, Pobres, Avarentos, E pobres, Generosos, Problema da avareza, A princípio, Não é quantidade, Porque a avareza, É um apego, Idólatra, É a absolutização, Das questões, Materiais, E Cristo, Sabia disso, E Cristo, Está ensinando isso, A avareza, É uma atitude, Do coração, Sempre, 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 Vai ser, Um apego, Como eu disse, Idólatra, Às riquezas, Ao dinheiro, E aos bens materiais, Tem uma citação, De um autor, Lá do século XIX, Um bispo anglicano, O J.C. Ryle, Ele diz o seguinte, Abre aspas, Não existe, Nenhum outro pecado, Ao qual o coração, É mais propenso, Do que a cobiça, Guerras, Conflitos, Brigas, Divisões, Disputas, Invejas, Ódio, De todos os tipos, Manifestado, Tanto em público, Quanto em particular, Tudo isso, Tem a mesma fonte, Cobiça, É quando nós, Não estamos satisfeitos, Com aquilo que Deus nos deu, E é suficiente, Mas nós não achamos, Que é suficiente, E nós queremos mais, E mais, E mais, Todas as vezes, Que eu cobiço, Eu estou demonstrando, A minha insatisfação, Com aquilo que Deus me deu, Todas as vezes, Que eu caio no pecado, Da cobiça, Eu estou manifestando, O padrão de pecado, Lá do Éden, Deus tinha dado, Tudo que era necessário, Só disse, Que uma coisa, Não deveria ser feita, Foi exatamente isso, Que o primeiro casal fez, Todas as vezes, Que eu e você, Nós cobiçamos, É que nós estamos, Insatisfeitos, Com aquilo que Deus nos deu, E nós queremos mais, Nós queremos, Passar o limite, Que Deus nos deu, E quando nós fazemos isso, Nós pecamos contra Deus, Nós pecamos contra o próximo, E nós trazemos tristezas, E as vezes, Tragédias, A nossa vida, Então perceba, O clamor daquele homem, Senhor, Me ajude a resolver, Essa questão familiar, E a resposta de Cristo, Em três partes, Primeira parte, Da resposta, Uma pergunta, Quem me constituiu, A pessoa que vai resolver, Esse problema? Segundo lugar, Uma recomendação, Cuidado, Com a cobiça, E em terceiro lugar, Jesus Cristo, Conta, Uma parábola, A partir do versículo 16, Até o 21, E eu quero reler com você, Ela está escrito assim, E lhes proferiu, Ainda uma parábola, Dizendo, O campo de um homem rico, Produziu com abundância, E arrasoava, E falava consigo mesmo, Dizendo, Que farei, Pois não tenho, Onde recolher os meus frutos, E disse, Farei isto, Destruirei os meus celeiros, Reconstruí-los-ei maiores, E aí recolherei, Todo o meu produto, E todos os meus bens, Então direi a minha alma, Tens em depósito, Muitos bens, Para muitos anos, Olha só a loucura, Descansa, Come, Bebe, E regala-te, Regala-te, Significa alegres, Farte-se, Divirta-se, Versículo 20, Vamos ler todos juntos, O 20 e o 21, Mas Deus lhe disse, Louco, Esta noite, Te pedirão a tua alma, E o que tens preparado, Para quem será? Assim, É o que entesora, Para si mesmo, E não é rico, Para com Deus, De modo bem breve, O que essa parábola nos ensina? Primeiro lugar, Essa parábola nos ensina, Que a abundância, Em si, Ela não é sinal de bênção, Abundância, Em si, Ela não é sinal de bênção, Existem várias provas, No antigo e no novo testamento, Sobre isso, E quando nós vamos, Para a nossa experiência, A nossa experiência, Interpretada pela palavra de Deus, Nos diz isso também, As vezes, A abundância, O presente, Que Deus te dá, Em termos financeiros, Pode ser uma bênção, Se no final, Redunda em glória para ele, E piedade para você, Agora as vezes, A abundância, Ela pode ser um teste, Ou uma prova, Essa história que foi contada, É de alguém que tinha muito, E esquecendo-se de Deus, Ele fala, Tenho muito, Deixa eu juntar, Ao invés de ajudar outras pessoas, Deixa eu juntar, Eu vou comer, Beber, Me regalar, Me alegrar, Sem se preocupar, Nem um pouquinho, Com aquelas três perguntas, Lá do início, O que que isso serve, Para a eternidade, Então em primeiro lugar, Essa parábola, Que é nos ensinar aqui, Abundância em si, Não é sinal de bênção, Muita grana, Em si, Não é sinal de bênção, Em si, Status, Sucesso profissional, Em si, Não é sinal de bênção, E pobreza em si, Não é sinal de maldição, Nada disso, Segundo lugar, O que essa parábola, Nos ensina também, É que aquele homem rico, Ele é uma pessoa, Que olhava somente, Para ele, Ele não buscou, Conselhos em Deus, Ele não buscou, Conselhos com uma pessoa, Mais sábia, E aonde que eu tiro, Isso do texto, Quando lá no versículo 17, Está escrito assim, E arrasoava, E conversava, E se aconselhava, Consigo mesmo, Dizendo, Que farei, Pois não tenho, Onde, Recolher, Os meus frutos, Ele tinha muita coisa, Provavelmente, Essa abundância, Que ele tinha, Gerava algumas, Interrogações, Na cabeça dele, E ao invés, De pedir a direção, De Deus, Ele não faz isso, Consultar, Uma pessoa mais sábia, Ele não fez, Ele, Que que ele fazia, Arrasoava, Consigo mesmo, Usando um termo, Meio chique, Mas super simples, De entender, Ele era um ser, Ego referente, A referência para ele, Era ele mesmo, Quando na Bíblia, Nós somos chamados, A sermos, Pessoas, Teo referentes, Onde a nossa referência, Está sempre em Deus, A referência para ele, Era ele mesmo, E é por isso, Que a história, Termina do jeito, Que termina, Quando na verdade, Eu e você, Com muita, Coisa, Ou com pouca coisa, Com muita grana, Ou com pouca grana, Nós devemos buscar em Deus, O doador, De tudo que nós precisamos, A sabedoria, Para saber, O que nós vamos fazer, Com muito, Ou com pouco, Um outro ensino, Que a parábola também nos dá, É que aquele homem rico, Ele era alguém, Que se preocupava, Somente com ele, Versículo 18, Está escrito assim, E disse, E aqui o disse, É disse para ele mesmo, Farei isso, Depois, Olha só, Depois dele arrasoar, Consigo mesmo, Qual que é a conclusão, Que ele chega, Depois de falar, Com ele mesmo, De ter ele mesmo, Como referência, Olha a conclusão, Louca que ele chega, Destruirei os meus celeiros, Reconstruí-los, Maiores, E aí, Recolherei, Todo o meu produto, E todos os meus bens, Ele esquece, A referência divina, Ele tem uma referência, Somente nele, E a conclusão, É essa mesmo, Todas as vezes, Que eu tenho eu, Como referência, São essas loucuras, Aqui que eu, E que você, Que nós cometemos, Eu tenho muito, O que eu vou fazer? Eu vou destruir, O que eu tenho, Eu vou reconstruir, Os meus celeiros maiores, Para juntar muita coisa, Para juntar todos, Os meus bens, E por fim, Aquele homem, Ele só se preocupou, Com aqui, E com agora, Ele não tinha, Lembrando das perguntas, Lá do início, Ele não tinha, Perspectiva, De eternidade, Ele poderia pegar, Aquela abundância, Que ele tinha, E repartir, Com quem não tinha, Mas não é isso, Que ele faz, Ele poderia pegar, Aquilo que ele tinha, Vender, E investir no reino, Não é isso, Que ele faz, Ele só se preocupava, Com aqui e agora, Versículo 19, Está escrito, Então direi, A minha alma, De novo, Ele está falando, Com ele mesmo, Tens em depósito, Muitos bens, Para muitos anos, O que eu vou fazer agora? Descanso, Eu vou comer, Eu vou beber, E vou me divertir, E vou me alegrar, Basicamente essa, Essa é a parábola, E aqui eu quero fazer, Algumas perguntas para você, Você está preparado, Para o dia em que Deus pedir, Contas do que você tem feito, Com aquilo que Ele tem dado para você? Você é uma pessoa, Que tem a referência, Para as suas decisões, Em você mesmo, Ou em Deus? Como você se preparou? Como que você está se preparando, Para esse dia? Porque a maneira, Como você responde a essa pergunta, Mostra se você tem ou não, Perspectiva, De eternidade, Como que você está usando, Os dons que Deus te deu? Com perspectiva de eternidade, Ou com perspectiva, Só do aqui, E do agora, Existe uma riqueza, Que a Bíblia diz, Que nós devemos buscar, Nós devemos ser ricos, Para com Deus, Mateus 6, 19, 21, Está escrito assim, Não acumuleis para vós outros, Tesouros sobre a terra, Onde atrasse a ferrugem, Corroem, E onde ladrões escavam e roubam, Mas ajuntai para vós outros, Tesouros no céu, Onde traça nem ferrugem corrói, Onde ladrões não escavam nem roubam, Porque onde está o seu tesouro, Aí estará o teu coração, Onde está o seu tesouro, Aí estará o teu coração, E uma pergunta que você, De repente faz, Quando relê, Ou quando ouve de novo esse texto, É, Como se acumula, Tesouros nos céus? Eu creio que nenhum de nós, Tem dúvidas sobre como nós podemos, Acumular tesouros na terra, Isso cada um né, Alguns são mais, É, Talentosos nisso, Outros são menos talentosos, Mas como, Acumular tesouros nos céus? É uma resposta bem vasta, Mas de maneira, Bem, Bem simples, Eu, Você, Nós acumulamos tesouros nos céus? Quando nós conhecemos a Deus, Quando nós prosseguimos em conhecer a Deus, E quando nós buscamos obedecer a Deus, Com fé no Senhor Jesus Cristo, Quando você, Domingo, Segunda, Terça, Quarta, Quinta, Sexta, Sábado, E depois domingo, E todos os dias da sua vida, Busca, Na igreja e fora da igreja, No seu lar, No seu trabalho, Em tudo aquilo que você faz, Submetendo o seu pensamento, Os seus desejos, As suas vontades, Os seus planos eclesiásticos, Os seus planos familiares, Quando você pensa na sua carreira, Quando você pega tudo isso, E em oração, Com fé no Senhor Jesus Cristo, Busca sempre, Alguma maneira, De pensar na eternidade, De pensar em glorificar a Deus, Com muito dinheiro, Ou com pouco dinheiro, Sendo uma pessoa que aparece um pouco mais, E aí você tem um pouco mais de status, Ou uma pessoa que quase ninguém nota, Que poucas pessoas notam, Não interessa, Se você é uma pessoa mais tímida, Ou uma pessoa um pouco mais para fora, Do seu jeito, Mas quando você busca, Gastar o seu tempo, A sua vida, Para a glória de Deus, E se é para a glória de Deus, Necessariamente, Vai incidir para a edificação, Do corpo de Cristo, Essa é uma forma, Muito clara, Esse é um princípio muito claro, Inequívoco, De acumular, Tesouros, Nos céus, Viver, Com a perspectiva, Da eternidade, Eu quero terminar esse sermão, Com uma história, Breve, Brevíssima, É uma história que o pastor Batista, Reformado, John Piper, Conta, Num sermão dele, Num sermão dele, Intitulado, É, Não desperdice a sua vida, Não jogue a sua vida fora, Ele conta essa história aqui, Primeiro ele, Ele fala isso daqui, Você não precisa saber muitas coisas, Para fazer diferença, Para o Senhor, Neste mundo, Preste atenção, Mas você precisa saber, Poucas coisas, Mas poucas coisas que são, Grandiosas, Ele está falando a palavra de Deus, Você precisa saber poucas coisas, Que são grandiosas, E estar disposto, A viver por elas, E a morrer por elas, Ele continua, Pessoas que fazem uma grande diferença, Neste mundo, São as pessoas que, Dominaram, Poucas coisas, Não muitas coisas, São pessoas que foram dominadas, Por pouquíssimas coisas, Mas que são, Grandiosíssimas, Se você quer fazer diferença, Neste mundo, Você não precisa, De um alto QI, Você não precisa, De uma boa escola, Nem de uma boa família, E nem se vestir bem, Você só tem que saber, Poucas, Básicas, Simples, Majestosas, Óbvias, Imutáveis coisas, Eternas, Ser tomado por elas, E estar disposto, A morrer por elas, Mas não é isso, Que normalmente, Eu e você, Nós queremos, Nós queremos, Antes disso, É ser amados, Nós queremos, Terminar os estudos, Conseguir um bom emprego, Encontrar alguém, O Jota Quest também, Fez uma música aqui, Uma bela casa, Um belo carro, Finais de semana longos, Boas férias, Eu quero antes disso, Envelhecer saudável, Ter uma boa aposentadoria, Morrer suavemente, E de preferência, Sem inferno, É tudo isso, Que a maioria quer, Na verdade, Muitas pessoas, E as vezes, Eu e você, Nós não damos, A mínima, Para as questões, Relacionadas a eternidade, E depois de falar isso, Ele pergunta, O que é uma tragédia? O que é uma tragédia? Parece que não tem nada a ver, Com o que ele estava falando anteriormente, Mas tem, O que é uma tragédia? Ele conta essa história, Ruby Eliasson, E Laura Edwards, Foram mortas, No país africano, De camarões, Ruby tinha mais de 80 anos, Solteira, Enfermeira, Ela entregou sua vida, A uma coisa só, Uma coisa só, Tornar Jesus Cristo conhecido, Entre os doentes e pobres, Nos lugares mais difíceis, E mais inalcançados, Laura, Médica nos Estados Unidos, Se aposentou, Em parceria com Ruby, Ela também tinha mais de 80 anos, Ambas estavam indo, A caminho de um vilarejo, Quando o seu carro perdeu o freio, Caiu no penhasco, E elas morreram, Na hora, Pergunta, O que é uma tragédia? Muitas pessoas acham, Que isso é uma tragédia, E aí ele fala assim, Eu vou te contar, O que é uma tragédia? Isso aqui não é uma tragédia não, Duas mulheres, Que dedicaram a sua vida, Para o reino de Deus, E morreram, Mesmo que tragicamente, Isso não é tragédia, Elas estão com Deus agora, Elas tinham perspectiva de eternidade, Mas eu vou te contar, O que é uma tragédia? Uma tragédia é isso daqui, Foi tirada daquela revista famosa, Seleções, Bob e Penny, Se aposentaram 5 anos mais cedo, Dos seus empregos, Ele tinha 59 anos de idade, E ela tinha 51, Agora eles vivem na Flórida, Onde navegam em seu pequeno iate, Jogam softball, E colecionam conchas, Conchas, Basicamente, Esse é o sonho, Da maioria, Da classe média norte-americana, E provavelmente dos brasileiros também, Agora imagina no último dia, No dia da prestação de contas, As duas enfermeiras, Que morreram tragicamente, Lá nos camarões, Foi isso que eu fiz da minha vida, Senhor, E no último dia, Bob e Penny, E obviamente, Eu quero só, Você entendeu o que está escrito aqui, Não é contra a aposentadoria, Viajar para a Flórida, Isso nada é pecado, Inclusive se alguém me der uma viagem, Tá, Estamos juntos aí, Mas, Imagina no último dia, Você chegar diante de Deus, Para prestar contas, Senhor, É isso, As conchinhas que eu trouxe para o Senhor, Isso, É uma tragédia, E aí lá no finalzinho da nossa parábola, Está escrito, Mas Deus lhes disse, Louco, Esta noite, Te pedirão a tua alma, E o que tens preparado, Para quem será, Assim é o que entesoura para si mesmo, E não é rico, Para com Deus, Considere, A eternidade, Vocês tem que repetir isso para mim, Nós temos que repetir uns aos outros isso, Considere, A eternidade, Você conhece essa frase né, Somente uma vida, Ela logo passará, Somente o que é feito por Cristo, Permanecerá, O Filipe Yance, Em um dos livros dele, Ele fala que tem isso no, Escritório dele, Somente uma vida, Ela logo vai passar, Somente o que é feito por Cristo, Permanecerá, Que Deus, Fortaleça, Em nós, A perspectiva, Da eternidade, Que nós possamos gastar, As nossas vidas, Os nossos talentos, Para a glória de Deus, Para a honra de Deus, Isso necessariamente, Vai incidir, Em edificação, Para os nossos irmãos, Feche os seus olhos, Vamos orar, Graças te damos ó Pai, Pela vida que o Senhor nos deste, E nós suplicamos a ti ó Deus, A luz da tua palavra, Livra-nos, De viver vidas, Inúteis, Vazias, Egoístas, Livra-nos de achar, Que a pobreza em si mesmo, É um sinal, Da tua reprovação, E livra-nos de achar Pai, Que, Riqueza, Financeira, É um sinal, Da tua aprovação, Que nós, Ricos ou pobres, Que nós possamos viver, Para a tua honra e tua glória Pai, Dá-nos ó Santo Deus, Senso de eternidade, Ensina-nos, A gastar as nossas vidas, E que possamos viver e morrer, Para a tua honra e tua glória, Ó Santo Deus, O Senhor sabe, Como é mais fácil, Ouvir esse sermão, Do que viver esse sermão ó Pai, Livra-nos de sermos ouvintes negligentes, Mas ensina-nos a ser, Operosos praticantes da tua palavra, Em nome de Jesus, Amém, Amém, Que Deus nos abençoe, Meus irmãos, Nós vamos convidar o reverendo Orival, Que vai nos dirigir, Na administração da ceia do Senhor, Que Deus nos abençoe, E aí, E aí, Que Deus nos abençoe, E aí,